Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja New Chic. Sempre quando eles me enviam alguns produtinhos eu venho aqui mostrar pra vocês e dessa vez eles me enviaram duas coisas mega bacana, tá? Foi eu que escolhi, na verdade, eles me deram um valor e eu escolhi os produtos e eu vou fazer resenha, né? Vocês já estão vendo o que que é. Nunca tinha, confesso que eu nunca tinha comprado tecido da China. Sempre assim, eu sempre vejo vendendo, mas fico um pouco com o pé atrás, sabe? Eu falo, hum, é barato? É barato, mas será que presta? Sabe? Aquela dúvida, eu falo, ah, quer saber? Vou arriscar pra ver, porque se a gente não compra e não testa também a gente não sabe, né? Se é bom mesmo. Meninas, eu vou mostrar então aqui o tecido, vou mostrar de pertinho aqui pra vocês. O tecido a gente vai fazer vídeo aqui no canal, a gente vai fazer uma roupa e o kit de pezinho que eles me enviaram, que olha a quantidade de pezinho. Se vocês quiserem eu faço resenha dos pezinhos aqui pra vocês, então me deixem aqui embaixo falando se vocês querem resenha do kit de pezinho ou não, tá? Eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês. A loja New Chic é uma loja lá da China, mas ela tem de tudo. Ela vende... Nossa, eu vou deixar o link pra vocês entrarem e conhecerem a loja pra vocês verem que eles vendem de tudo. Não tem coisa só de costura, tá? Tem muita coisa. Tem roupa, tem coisa pra casa, roupa feminina, masculina, infantil, acessório, tem coisas pra corte e costura também, tem bastante coisa pra corte e costura, inclusive tem até máquina de costura no site deles. Então vale super a pena, não paguei frete de nada, chegou em uma semana. Sério, meninas, eu não paguei imposto, não fui taxada, chegou aqui na minha casa, não paguei imposto e chegou em uma semana. Fiquei besta. Tem um jeito que eles enviam? Eu não sei qual o processo, mas quando eles me enviam um código de rastreio, tem um jeitinho lá. Eu sempre percebo assim, quando eles enviam desse jeito, chega muito rápido. Chega muito rápido e você não paga imposto, sabe? Então vale super a pena. Conversa lá com o pessoal na hora que você comprar, manda um e-mail pra eles falando que eles enviam de um jeitinho super bacana que não paga imposto, né? Porque tá sendo taxado aí, o correio tá taxando horrores, coisas que nem é o valor mínimo deles, eles estão taxando. Então as lojas eles enviam de um jeito que você não paga imposto, tá? Então chega de falar e agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro o tecido. E é assim, lá já tem o corte de 3 metros, ele tem 3 metros e por 1,5 e olha, é uma renda. Olha a beirada dessa renda pra gente fazer. Olha isso, meninas, que coisa mais linda. Tem preta e tinha branca também, tá vendo? Na verdade, a gente quer um tule bordado isso daqui, né? Mas tem umas coisinhas brancas que é papel, que ele vem embrulhado. Então a gente tem 3 metros, ela tem elastano, estica, tá? Então tem 3 metros dessa renda aqui. Eu não lembro certinho o valor, mas eu sei que não foi caro, porque acho que se eu não me engano, tudo aqui dá 30 dólares. 30 ou 50 dólares, eu não me recordo muito bem, mas eu sei que... Meninas, entra no site deles pra vocês verem. E olha essa renda, gente, é muito tecido, olha isso. É muito tecido, a gente vai fazer então um projeto e ela é toda... Ó, o barrado dela. Tá vendo? Aquele barrado que tá usando, dá pra fazer... Nossa, dá pra fazer vestido, blusa. O que vocês querem? Vestido... Eu pensei em fazer uma blusa agora, transparente, toda transparente. Olha! Olha isso! É maravilhosa essa renda. Amei! Tá? Valeu super a pena. Agora que eu vi que o negócio é bom, que rende, né? Pessoa que já vai começar a comprar tecido de fora, porque eu nunca tinha comprado. Foi a primeira vez, eu tinha um pouco de receio. Sabe? Eu ficava assim, acho que não vai ficar... Não é tão bom, não deve ser tão bom que nem os nossos aqui. Mas, gente, nossa, adorei essa renda. Você não vai pagar barato numa renda dessa aqui no Brasil. Três metros dessa renda, mas não chega nem perto no valor que é no site da Newchic. Então, entra lá se você quiser, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser estar adquirindo. Deixa eu dobrar ela aqui pra vocês verem, que tem muita renda aqui. Olha, então eu dobrei aqui. Vocês conseguem ver bem. Ela é barrado duplo, então dos dois lados ela é inteirinha com esse barrado pra gente aproveitar aí. Pra fazer os acabamentos. E eu amei essa renda, meninas. Muito linda, vale super a pena, tá? E o próximo produto é esse kit com 42 calcadores de máquina. Ela serve pra... Olha, máquina doméstica, eu acredito que todas vai encaixar. Eu acho que máquina industrial não serve. É pra máquina doméstica. E pensa num pezinho que você quer. Vai ter aqui, porque tem 42 calcadores aqui. Tem pezinho de viés, de zíper, de couro. Tem pezinho com guia. Gente, é tanto pé que nem eu sei pra que serve tudo isso. Mas, realmente, é pezinho, hein? Olha a quantidade de pezinho que vem. Olha isso, tá vendo? Olha, 42 calcadores. Então, é muito pezinho. Por isso que eu tô perguntando se vocês querem que eu faça uma resenha. Porque, gente, só isso aqui dá um vídeo enorme, né? Falando dos pezinhos. Então, me falem aqui embaixo se vocês querem saber pra que que serve cada um. E tem muita coisa aqui. Tem pezinho. Ó, tem... Nossa, mas tem muito, muito pezinho. Olha. É pezinho... Gente, pensa. 42. Tem o pezinho. E olha a qualidade. Tá vendo? Do material. É tudo de... Tem de metal. Não é tudo de metal. Porque tem os de plástico também. Mas, tem os de metais. São de boa qualidade. Olha. Eu já encaixei um na minha máquina pra ver se encaixava. Eu tenho várias marcas de máquinas aqui, tá? Então, todas as marcas que eu tenho aqui, eu encaixei e serviu, tá? Eu tenho Sam Special, Singer e Janome. Entrou nas três. Então, eu acredito que nessas Domestika dê pra ir em todas. Eu acredito que Domestika sirva em todas, tá? Porque eu tenho essas três marcas e em todas elas entraram um pezinho. Então, eu achei super bacana, super válido e vale super a pena. Porque eu tenho que nem... Eu tenho esse pezinho aqui que é de colocar viés. Eu comprei ele aqui em Campinas e comprei ele sozinho, tá? Eu paguei 30 reais só nesse pezinho aqui. Então, eu acho que vale super a pena. Porque olha a quantidade de pezinho que vem aqui, tá? Por um preço que você vai pagar um pezinho aí na sua cidade. Depende do lugar que você mora, você nem encontra determinado pezinho que você quer. Então, eu acho que vale super a pena. Gente, eu amei meu kit de pezinhos. Olha que graça. É pezinho, ó. Pezinho de fazer casinha. É muito pezinho, meninas. Então, me falem aqui embaixo o que... Se vocês querem que eu faça uma resenha pra vocês desse kit de pezinhos. Que eu faço daí falando pra que serve cada um. A gente vai descobrir juntas alguns. Porque confesso que tem alguns que eu não sei pra que serve, tá? Mas a gente vai descobrir aí. Eu trago pra vocês falando, tá? Pezinho de pregar botão, olha. Tem muita coisa. E tem o pezinho universal também. É esse daqui, ó. Que é o pezinho que vem na máquina já. Mas tem outro aqui, né? Até bom ter um de reserva, tá? Então, é isso, pessoal. Foram esses dois produtos que eu recebi lá da loja New Chic. Vou ficar aqui aguardando pra ver se vocês querem que eu faça a resenha dos pezinhos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Mas, como eu sempre digo, pode comprar. É de confiança. Não é a primeira vez que eu estou comprando. Como eu disse pra vocês, eu já comprava nessa loja com o meu dinheiro mesmo. Então, pode comprar. Fiquem tranquilas. Que é super de qualidade. Chega, sim, na sua casa. E é de confiança a loja, tá? E o mais bacana é que eles mandam de um jeito pra gente não pagar imposto, né? Isso é o que mais conta hoje em dia. Porque, eu vou falar, você compra uma coisa de 20 dólares e o correio tá taxando. Então, eles mandam de um jeitinho aí bem bacana pra não pagar imposto. Geralmente, tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês, que tá chegando aqui na minha casa, não paguei imposto de nada. Se chegar alguma coisa que eu for taxada, pode ter certeza que eu vou vir aqui e vou falar pra vocês. Olha, fui taxada, tal, tal. Mas, até agora, não paguei imposto de nada, graças a Deus. Até porque os valores que eu estou pagando, não é pra mim pagar imposto. Porque tem um mínimo de 50 dólares, né? Então, nada disso está passando do valor, então, né? Não é. Não está nada fora do normal. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos lá da New Chique. Qualquer dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero vocês, então, em um próximo vídeo.